olá pessoal muito bom dia boa tarde boa noite estou aqui trazendo para essa galera que trabalha com sample né está ampliando os arquivos da yamaha ou de outros arquivos corb roland e é importante a gente saber disso aqui cada é marca tem seus padrões né no caso da yamaha que é o que não vamos falar que agora também tem seus padrões específicos e para quem trabalha com sample é muito importante você obedecer essas especificações é o sistema de ritmo a extensão de ritmo da yamaha é o st y não é todo mundo conhece st y né mas dentro dessa extensão tem várias informações que quem trabalha com sample tem obrigatoriamente que saber para não fazer é é é é ritmos que quando você executa no próprio teclado ficam soltos não ficam é é acoplado no ritmo de forma exata ele fica você dá aperta a nota fica esperando chegar chegar a pancada do som então dá uma coisa muito é despadronizada na internet a respeito de sample então por esse tutorial que é importante para que você saiba que existe essas diferenças por exemplo você faz um ritmo é uma sample contact com para teclado e amarra é e esses ritmos geralmente é tocado são tocados no próprio computador através do lado do verrancha né ou daquele banda ea box ou mesmo do como é outro que a galera usa aí meu amigo eu não tô lembrado agora e esses ritmos são executados no próprio computador e quando ela é executado no próprio computador ele não faz muita diferença a não ser que o próprio programa que esteja executando ele ele peça especificações mas geralmente eles não esse programa não pede mas quando você toca esse arquivo no teclado o teclado reconhece que aquilo aqui não é o padrão específico pra ele então o ritmo fica muito solto o ritmo não fica agrupado agrupado batendo direitinho no tempo certo eu não sei se vocês já pegaram estilo assim que você aperta a nota tudo bagunçado né é por causa disso é por causa que essa organização prejudica a execução final do ritmo no próprio então é importante você saber que tipo de arquivo você está fazendo é a mas utiliza sf a yamaha utiliza os padrões sff antigo né que não tava acho que não está sendo mais fabricado o sff 1 para certos teclados eo sff 2 para outros teclados é como você vai saber qual é o sff específico para aquele teclado que você quer fazer você tem uma maneira de descobrir isso facilmente e o digo e eu peço a vocês quando vou fazer um ritmo por s 650 por s 900 você vai lá e descobre essas especificações específicas dele eu vou fazer outro vídeo aqui trazendo essas especificações deixando o link de uma tabela que eu tenho pra vocês pra vocês é descobrir isso fica se inscreve no canal porque eu vou no próximo vídeo já trago é a tabela e fala um pouco sobre essas especificações sff antigo sff 1 e sff 2 da yamaha que é tão importante para vocês que produzem sample saber sobre isso porque quando você executa o sample o sty no computador é uma coisa mas quando você executa o sty diretamente do teclado que a maioria das pessoas fazem assim com o contact é esse 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 arquivo não executa perfeito no no teclado prejudicando a execução no contact por isso tá ficando uma bagunça uma despadronização na internet desses e outra coisa também que é importante a gente coloca baixo no canal 9 no canal 7 eu tenho visto contrabaixo é também tem seus padrões e é importante a gente seguir isso é e amarra sty é a marca tem seus padrões de tricks para você colocar o contrabaixo a bateria a percussão certo a sanfona tudo isso tem seus padrões ea gente vai fazer vários tutoriais uma linda doutores falando sobre isso e nesse primeiro tutorial eu queria falar especificamente sobre isso ensinar para vocês como descobrir se um arquivo é sff 1 ou sff 2 meu amigo e é muito fácil para que vocês é atendam essas explica essas especificações não foram criar os samples né para poder a galera está com um produto de qualidade aí para você descobrir qual é o s qual é o formato do seu arquivo não a extensão a extensão é sempre st y de ritmo da mar né então eu descobri aqui como é que você faz estou passando para vocês o o resultado desse mês tudo é muito simples galera você vem é no ritmo que você quer fazer o o contato né fazer o o sample aí você diz poxa esse ritmo é sff 1 ou sff2 né aí você você para descobrir isso você pega o bloco de notas abre bloco de nota puxa o seu arquivo você vai fazer um sample para dentro do bloco de nota repara que aqui o bloco de nota está dizendo é o ritmo daqui o nome do vídeo é que o original chicabana depois foi mudado aqui é a poxa né mas o original que foi registrado quando foi feito o ritmo chicabana e s f f 1 o formato desse este título é s f f 1 veja bem como é fácil você descobrir se essa informação é importante para você trabalhar com santo agora vamos fechar aqui vamos para outra pasta aqui pegar outro estilo para você ver como é que bônus pronta aqui outra pasta aqui é vamos abrir o blog nota vamos puxar isso aqui pra dentro dele aqui já é s f f 2 cara está entendendo s f f 2 tem outras informações importantes aqui dentro que você pode te ajudar também a que você trabalhar para fazer um é um este isso de qualidade é para a galera que está consumindo o seu sample está comprando seu som para o que está adquirindo seu sapo gratuitamente na internet isso é isso é importante eu estou estudando essa matéria para passar para vocês porque eu tenho visto uma confusão nos ritmos fora do canto tudo gente bota o oeste aí no teclado está tudo modificado uma bagunça completa cara completa e não pode ser assim e eu vou trazer para você inscreva no canal e para mim por favor se inscreve no canal para que eu possa trazer mais tutoriais para vocês e vou trazer da próxima vez a tabelinha com com dizendo para o s f f 2 é para que teclado s f f 1 é para que teclado e falando um pouco mais sobre isso antes de eu passar para vocês o kit que eu estou fazendo muito bom que eu sou compositor da minha música eu estou criando a minha mãe estou fazendo o próprio ritmo estou pegando um esti real utilizado e não gostei estou fazendo as modificações necessárias para se adequar à música que eu quero fazer então é isso aí galera um abraço fica ligado no canal ls musical se inscreve no canal para receber a notificação do próximo tutorial que eu vou já fazer para vocês entender um pouco mais sobre s f f 1 e s f f 2 um abraço até o próximo vídeo